Tô na cabeça Sério? Posso orar? Fecha os olhos Espírito Santo, toda dor de cabeça sai Pra nunca mais voltar Procure dor de cabeça mesmo Oi? Não tá Oi, Murata, Aleluia, pode ir E a senhora? Pera aí um pouquinho Aleluia Amém A senhora é quem vai segurar os seus pés agora? A senhora pode sapatear Depois que eu vou lá ou não? A senhora pode sapatear no chão? Pode? Quem crê que ela vai segurar? Amém Senhor, todo inchaço nos pés Todo problema, todo incômodo Destrua no teu santo nome Um, dois Em nome de Jesus Vamos lá, procura Tá aí ou não? Glória a Deus de quem? Tá bem, tá bem Não tem mais dor? Glória a Deus Tá bem? Glória a Deus Pode voltar pro seu lugar E a senhora que tem Eu sinto uma dor nas pedras Quando eu comei a saudade, sabe? Às vezes eu vim pra igreja Vim olhar Senhor, tira essa dor nas pedras Que eu preciso Então hoje Você vai ser livre dessa dor, vem Querido Espírito Santo Eu te peço Agora Eu destruo toda a dor Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Pode testar as suas pernas Pode fazer os movimentos Que a dor, ó Foi embora Amém, Jesus Amém, sim Amém, sim Amém, sim Amém Tá doendo não, amado Pode acontecer o senhor Amém? Pode acontecer o senhor Xalô, xalô, queridos amigos Sabia que você pode operar curas através dos donos de cura? É muito simples Lembra quando Jesus disse que no nome dele nós faríamos o que ele fez e coisas ainda maiores? Meu nome é Ronaldo Drogovich Eu tô há 10 anos buscando esses donos de cura E eu quero convidar você pra semana de dia 17 a 22 de outubro Participar de um treinamento totalmente gratuito através do YouTube A qual nós estaremos falando a respeito dos donos de cura e dos outros nove donos do Espírito Santo Também batismo com o Espírito Santo e como manusear a unção de Deus Esse treinamento é totalmente bíblico Nós temos uma base em Curitiba, Paraná Onde nós treinamos milhares e milhares de pessoas Você é o nosso convidado Basta clicar no link abaixo e ficar inscrito Que nós vamos te estar trazendo todas as informações Deus te abençoe e até lá Acreditar o preço do Brasil Basta clicar no link abaixo dão Você é como um avó